Rapaziada, vamos dirigir o Subaru WSX aqui Passar para o Dave seguradão Oi Dave, say hi Dave, Dave is my buddy Meu amigo, meu amigo É o dono do Z ali He's the owner of the Z Really nice guy Cara, gente boa demais Vou passar aqui para filmar Só vou dar uma voltinha aqui Na pista do aeroporto E já era Depois eu vou fazer o review completo aqui Mostrar o carro, mostrar os detalhes E é isso Ok A little bit of gas É rapaziada, o Subaru dirige legalzinho, bacaninha Mas assim, como ele tem bem menos cavalo que o Nissan Z e que o Subaru Supra Você meio que sente que ele é meio lento comparado com aqueles carros, obviamente Mas é um carro bacana É um carro quatro fontes É um carro que dá para usar para o inverno É um carro bem popular aqui para o carro do inverno Porque é muito bom na neve Então é algo bem interessante E aquilo que eu falei Como o carro é de imprensa Eu não estou na... Eles estão gravando com os carros Eu só estou dando uma volta para testar o carro Eu vou conseguir fazer um review aqui mais ou menos da parte interior E acabou Nada de demais assim Comparado com o restante Não vai dar para andar do jeito que eu queria andar, entendeu? Mas está valendo a experiência Está sendo bacana E vamos lá Agora eu vou terminar de gravar aqui E vou mostrar para vocês como que é E vamos lá Entrada de ar do carro Fala rapaziada, vai ser muito bom Gravando aqui mais um vídeo pra vocês E agora, vamos fazer O review do Subaru WRX2023 Podem ver, a cor azul Vamos lá, vamos mostrar pra vocês Como que é o carro, mostrar como que é o anterior Vamos falar do motor, mostrar as explicações dele Vamos falar pra vocês E mostrar pra vocês como que é o WRX2023 Ó, como vocês podem ver O WRX2023 Ele tem mais plástico Isso é uma das coisas que o pessoal tá criticando muito nesse carro É esse plástico aqui, ó No carro Porque o WRX, o STI Eles começaram como carro de rali e tal Mas eles acabaram ficando mais no carrinho de esporte e tal Que a galera usa na rua Mas com isso aqui Tá parecendo muito carro de cross, sabe? Tá parecendo muito carro aventureiro Muito carro de rali Que particularmente eu não gostei E muita gente Posso dizer, a maioria das pessoas não gostei da atualização que fizeram o WRX2023 Essa parte de plástico na caixa de roda não ficou legal Acho que eles colocaram muito plástico nesse lugar Mas assim, é um carro que fica bacana É um carro legal É um carro muito bom com o inverno E aí, os caras E, cara Vamos ver como que é o carro pra vocês Como eu falei Always Drive Vai ficar nas quatro rodas E vamos lá Eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho do carro Olha o Subaru Vamos lá Mostrar o interior aqui pra vocês Como que é Ah, o interior aqui do Subaru Olha aqui Olha galera Vamos ligar o Subaru aqui pra vocês ver como que é Tá vendo? Esse aqui é o Subaru 2023 Câmbio manual também Como vocês podem ver Quatro portas É um carro bem bacana É um carro muito versátil Você consegue usar pra tudo Você consegue usar no verão No inferno Com neve, sem neve É um carro bacana Mas como eu falei pra vocês O que eu não gostei muito dele A parte de fora é muito plástico E até o interior dele Parece ser um carro muito plástico Tudo bem Tem um plástico emborrachado Tem um plástico emborrachado Mas assim O acabamento dele não é legal Tem esses negócios que é É imitação de fibra de carbono É fake fibra de carbono Então não é fibra de carbono E vamos lá Vamos mostrar pra vocês O motor Esse aqui é um motor boxer 2.4 Então é um motor boxer 2.4 De 271 cavalos Esse aqui é o Subaru WRX 2023 Como vocês podem ver É um carrinho bem bacana Mas como eu falei Muito plástico Não sei se eu compraria esse Eu confesso que eu prefiro Eu prefiro o STI antigo O modelo anterior a esse Que eu achei bem mais legal que esse aqui Ó O interior do carro é assim Vamos desligar ele aí pra vocês Já mostrei Ó Câmbio manual Toda a central multimídia dele Que é nova O som é da Harman Kardon Então É um som bacana É um som bom Vamos mostrar o motor do bicho pra vocês Aqui ó Vamos abrir o porta-mala primeiro Que tá mais fácil pra abrir Ó Porta-mala do Subaru STI É bacana É grande Interessante É aquilo lá É o que você espera De um carro sedã É um carro De dimensões boas Cabe quatro pessoas Ele confortável E aquilo É um carro legal É um carro bem bacana Mas assim Eu como Falo de novo Eu prefiro o STI antigo Porque ele tá correndo de zero Uma terminada no M3 É rapaz A Subaru da BR-RX Fechando aqui o carro Vamos lá Vou mostrar o motor Pra vocês verem como é que é E vamos lá Depois vamos tentar ir Pro Corolla de ar Ó Motorzinho do Subaru Boxer 2.4 De 271 cavalos É aquilo lá rapaziada O carro é isso E vamos lá Já sabe né O carrinho é bacana É bem interessante Ó A entradinha Pra sugar o ar do carro Dá umas resfriadas No motor Aquilo lá Não pode esperar Muito de diferente né Subaru STI Não É isso aí rapaziada Subaru WR-RX Show Mas não compraria É rapaziada Estamos aqui ó Suparo da BR-RX Já sabe Se gostou do vídeo Curte aí Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E valeu É nóis Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.